Na cidade de Rio Vermelho, uma pessoa foi presa suspeito de tráfico de drogas durante a oitava fase da Operação Mateus 5-9. Quase 90 pedras de crack, mais de 3 mil reais em dinheiro e outros materiais ilícitos foram apreendidos. E o Miguel Brás está chegando aqui para contar sobre essa Operação Mateus 5-9 em Rio Vermelho, Miguel. Exatamente, Nico, como foi adiantado, esta foi a oitava fase da operação que teve como objetivo combater o tráfico de drogas e, claro, dar mais segurança à população. Durante a operação, a polícia viu dois jovens em atitude suspeita. Porém, um deles correu para um beco quando viu a viatura. Mas os militares abordaram outro jovem de 22 anos e, durante as buscas, foram encontrados R$ 50, quatro pedras de crack e uma bucha de maconha. Para os policiais, o jovem alegou que os materiais eram dele e que há pouco tempo entrou para o mundo do tráfico de drogas. Ele ainda contou que trabalhava nas cidades de Caeté e Itabira, mas que se mudou para a cidade de Rio Vermelho há pouco tempo. As buscas, então, continuaram na casa dele e a polícia encontrou uma bolsa com quase R$ 3 mil. De novo, o rapaz alegou para os militares que o dinheiro era proveniente de vendas de tráfico de drogas. Então, dando continuidade aos trabalhos, a polícia ainda encontrou mais entorpecentes próximos a uma mata que fica próxima à residência dele. Antes de o rapaz ser levado para a delegacia, ele foi encaminhado para o hospital, onde passou por uma avaliação médica. Então, no total, foram apreendidos R$ 3.031, dois maços de seda, 88 pedras de crack, um aparelho celular e uma bucha de maconha. O outro rapaz que havia fugido não tinha sido localizado. Só para esclarecer, Nico, que esta operação faz referência ao texto bíblico. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nico. É, nós somos pacificadores, por isso somos chamados filhos de Deus, viu, Miguel? Quem mexe com esse trem errado aí, aí fica difícil, né? É, sei lá, vi de quem que é também, não interessa saber não.